Diretamente Restantes Lovefuck Restantes Lovefuck Restantes Lovefuck É, é o DJ Vike MC Lirou Quando eu era menorzão Eu ficava na minha rua junto com a rapaziada E uns loki lá na esquina plantado na boca E eu observando ele chacoalhando a lata Quer fumar? Vai fumar Quer beber? Vai beber Mas não enfrente a nossa molecada A disciplina mandou sobe e pediu pra avisar Quando tá na nossa favela não pode faltar Mas dá orgulho pra sua mãe menorzão E não deixa ela ficar triste com você não Essa vida bandida é ilusão Tudo que eu te falei, cena com a sua visão Ô minha senhora Toma a conta do menor Faz ele que dá valor Senão vai ficar só, fica só, fica só Ô minha senhora Toma a conta do menor Faz ele que dá valor Senão vai ficar só Mãezinha acorda todo dia de madrugada Pra poder sustentar ele que acorda só quando quiser E não trabalha sustentado dentro da favela Isso não pode acontecer, ele até xinga ela Manca uma mina que nem sabe onde é o seu lugar Vende as coisas que a mãe rala pra poder comprar Isso não dá pra admitir é muita atiração E sua coroa tá jogando joelho no chão E joelho no chão E joelho no chão E joelho no chão Ô minha senhora Toma a conta do menor Faz ele que dá valor Senão vai ficar só, fica só, fica só Ô minha senhora Toma a conta do menor Faz ele que dá valor Senão vai ficar só, fica só, fica só E não vai ficar só, fica só Não vai ficar só, fica só